Voltamos, quinto ano, vamos dar continuidade à nossa atividade de classe. Antes do lance, nós respondemos da página 20 até a 26, não é isso? Nós fizemos da página 20 até a 26. Vamos agora para a página 27, letra A. Página 27, letra A. Ligue os outros pontos representando outras fitas. Lembrando que todas as fitas passam pelo centro do ponto. Ó, vocês vão voltar na página 26, tem aí os pontinhos vermelhos, três pontinhos de um lado, três pontinhos do outro. Vocês irão ligar um ponto ao outro, passando pelo ponto do meio, tá? Vai ficar igual uma pizza. É, vocês vão ligar assim, ó, eu tenho vários pontinhos. Vocês vão ligar, ó, um ponto ao outro. Vai ficar igual uma pizza. É só uma forma que eu fiz aqui para mostrar, mas não é igual, não. Vamos lá, gente, ó. Você puxa de um ponto ao outro, passando pela linha do meio. Resumindo, todos você liga para o azul, tá? Puxa o pontinho vermelho para o azul. Puxa o outro pontinho vermelho para o azul. Puxa o outro para o azul. Tassísio já fez. Tassísio está brincando, aí eu vou olhar o livro de Tassísio, tá? 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 Tassísio, eu usei a régua, ele fica bem alinhado. Todo mundo ligou aos pontinhos. Letra B. Página 27 ainda, viu? Letra B. A letra A foi para responder no desenho da página 26, né? Foi para ligar os pontinhos vermelhos ao centro. O pernico caiu esse? Pronto, quando passa esse, viu? Letra B. Agora, nessa, com a régua, os segmentos traçados que representam as fitas, eles têm a mesma medida ou medidas diferentes? A mesma medida. Vocês vão medir primeiro para ver qual é a medida. e depois vocês vão dizer se são diferentes ou não. Oi, Máximos, queria falar, era? Quatro centímetros, elas são iguais. Por favor, deixa eu ouvir Máximos aqui, diga Máximos de novo. Quatro centímetros. É a mesma medida. Parabéns, acertou. Máximos já... Sim, mas eu quero saber qual é a medida, tá, Gabi? Oi? Muito bem. Sim, todos eles têm a mesma medida. Quatro centímetros. Todos os segmentos todos têm a mesma medida. Quatro centímetros. Valeu. Isso, acerto, também. Quem falou, todos os segmentos têm quatro centímetros também, tá correto. E a... você percebeu... Tem aí, ó. As medidas dos segmentos que representam as fitas, as quais passam pelo centro do palco, são iguais. O segmento que une pontos opostos de uma circunferência e passa pelo centro da circunferência, é chamado de diâmetro. Você sabia? A medida do diâmetro de uma circunferência é igual a duas vezes a medida do raio. Veja, antes do lanche, antes do lanche, eu falei para vocês que aqui tem uma circunferência. Aqui é o centro da circunferência. Se eu ligo, vocês estão aqui, tá, Gabi? Ó, aqui é uma circunferência. Aqui está o centro da circunferência. Tá, sim, viu? Essa circunferência se eu ligo, se eu ligo uma ponta da circunferência ao centro, eu tenho aqui um... Eu tenho aqui um... E se eu faço de um ponto ao outro. Passando pelo meio da circunferência, eu tenho de... Diâmetro. Vamos repetir de novo. Tá, X? Tá, Cílio? Daqui, do ponto da circunferência para o centro, eu chamo de quê? Quinto ano. No ponto da circunferência para o centro, eu chamo de quê? Raio. Se eu ligo de um ponto ao outro, de um lado, passo o centro, eu chamo de... Diâmetro. Diâmetro. antes do lance, vocês viram que esse raio tem a mesma medida desse aqui. Não é isso? Então, isso quer dizer que o diâmetro é o dobro de um raio. Um exemplo. Se aqui mede... Exemplo só, tá? Se aqui mede dois centímetros, aqui também vai medir dois centímetros. Então, eu tenho um raio de dois centímetros. E o diâmetro vai ser quanto? Quatro. Entenderam agora? Vou fazer outra pergunta. Se esse raio aqui mede quatro centímetros, esse raio aqui vai ser de quanto? Quatro. O diâmetro vai ser quanto? cinco centímetros. Muito bem. Eu tenho outra circunferência. Aqui está o centro da circunferência. Aí eu tenho um raio imerso desse ponto para o centro. Aí eu descobri que tem cinco centímetros. Esse raio aqui vai ser quanto? Cinco. Cinco. E o tamanho vai ser quanto? Cinco centímetros. Entenderam agora? Tacísio, eu chamo isso aqui de quê? Raio. Raio. E quando eu passo de um lado para o outro, de quê? Diâmetro. Muito bem, João Cássio. Diâmetro. Vamos verificar a sua compreensão. Sexto quesito. Otávio. Otávio e seus amigos viram muitas fitas sendo amarradas por toda a extensão do palco para a apresentação de acrobatas. Observe o desenho a seguir que representa essa situação e responda. Olhem para esse desenho. Tem várias cores aí. Vários pontos. O centro do palco, esse eu preciso que vocês olhem para o livro. Olhem para esse desenho. O centro do palco está com uma letrinha. Qual é a letrinha? O. O centro do palco está sendo chamado de O. Benítez, eu preciso que olhe para o desenho. O centro do palco eu estou sendo chamado, eu chamo de O. Eu tenho vários segmentos, vários raios. Tá? Aí tem assim, a letra A. Tem. João Pedro, né? Bom dia, João. João Pedro. Entrou agora, Tia. Bom dia, João Pedro. Meu amor, veja só, antes do lanche, nós já fizemos a tarefa de classe da página 20 até a 26, tá? A página 20 que nós começamos agora, após o lanche. Aí essa parte da aula que você perdeu, você assiste pelo YouTube mais tarde, tá, João? Certo? Da 20 até a 26. E o comecinho da 27 também a gente já fez, viu? Nós estamos agora no sexto quesito, página 27, manual do aluno, tá? Sexto quesito, página 27, manual do aluno. Então, vamos lá. Letra A. Quais dos segmentos da figura ao lado representam o raio da circunferência? Tem vários raios. Quem sabe me dizer? Vou fazer assim. É mais assim, nos diga aí o raio. É. Oi? Tem um bocado. me diga um, um raio. A. Oi? A. A M. Você vai dizer do ponto pra lá. A M, tia. A M. A M. A M? A M. C. Não, veja só. A M. Ó, o centro do palco é aqui, ó. Ó, então eu posso dizer que eu tenho um raio. O C. O raio aqui, ó. O C. O F. Oi? O F. O F. Muito bem. Aqui na sala, quem diz outro raio? O E. O J. O J, tia. Oi? O J. Não. O J, muito bem. O A. Como? O B. N O, não. N O, não. Porque o raio tem que ser do centro pra outra ponta. Não, esses que vocês botam? Um metro. São seis. São seis raios. Seis. O E. Não, tia. Ó. Por quê? Ó, aqui, ó. O E tá certo. Quem disse O E tá certo? Presta atenção. São seis raios que tem aí. Seis. Olhem aí, ó. O C. O C é um raio. O H. O H. Vem. O H é outro raio. O E. Então, vocês acertaram. O E é um raio. O J é o outro lado do raio. Se você for pela cor, o verde tem o raio O C e o raio OH. O azul tem o raio O E e O J. Aí tem aqui, ó. O F. É o amarelo. O F. Tá certo. Eu disse que tava certo. O F. E O A. Aí você agora vai perguntar. Tia Gani, M B é um raio? Olhem aí o roxinho. A linha roxinha. M B é um raio. Não. O que não é um raio? O que não tá no centro? O centro. Agora, Q M é um raio? Não. Não tá no centro? Q M não é um raio. E o Q? E Q é um raio? Não. M F é um raio? Não. Porque ela tá só de um ponto pro outro. Ela não tá chegando da circunferência pro centro. Então, não é um raio. Oi, amor. É. DG e DP também não é um raio não, né? Isso. Muito bem. DP não é um raio. Olhem aí a letra. DP. Quem não tá olhando pro desenho não tá entendendo nada, viu? Porque tem que olhar pro desenho. Parabéns, Arthur. DP não é um raio. DG não é um raio. Por que não tá no centro? Nem DN. AM também não é um raio. DN não é um raio. DN também não é um raio. Parabéns. Não tá lembrando. Nós vamos escrever só os raios. Os segmentos. Segmento. Quem lembra? O que é que tem que colocar em cima da letrinha? Quando a gente vai representar um segmento, o Quartulano tá estudando isso agora. Vocês estudaram ano passado. Quando a gente vai representar um segmento de reta, o que é que a gente bota em cima da letrinha? Um traço. Um traço. Um traço. Tudo isso aqui é raio. São segmentos de reta. Por isso que é esse traço aqui. Esse traço é segmento de reta. OC, OH, OF, OF, OJ e OA. São segmentos de reta. São os raios, né? Letra B. Olha bem pro desenho antes de responder, tá? Quais dos segmentos representam o diâmetro? Eu agora não quero mais o raio. É o diâmetro da circunferência. JE. JE e o outro? HC. Muito bem. Só tem dois diâmetros aqui, ó. Só tem dois diâmetros. HC. Ó. Vamos ver o H. H-C. Um ligando pro outro. Um ponto ligando pro outro. Passando pelo centro da circunferência. HC é um diâmetro. E JE também é um diâmetro. Porque tá ligando um ponto ao outro. Passando pelo meio da circunferência. Alguém tem dúvida nessa questão de raio e diâmetro? Vocês que estão pelo MIT, tem alguma dúvida? Eu tenho. Diga, meu amor, qual é? É, porque teve um probleminha aqui no celular e saiu da aula. Vocês começaram a me explicar o que é pra fazer na letra A, B e C? A gente tá na letra B. Letra A é pra você pegar os raios da circunferência. Eu tenho seis raios aqui, ó. O raio, ele tem que vir pro centro, tá? Se não vir pro centro, não é raio. Então, eu tenho raio aqui, ó. OC é um raio. OH é outro raio. Veja que tem um O aqui no meio, ó. O centro. O E é um raio. O J é outro raio. O F, O, cadê o F? O F, aqui o amarelo, ó. É um raio. E OA também é outro raio. Então, eu tenho seis raios. Tem que ir pro centro. Os outros que não estão indo pro centro, ó. Não é um raio. O raio é um ponto da circunferência ao centro. Entendeu, Arthur? Entendi, tia. Então, você vai escrever aqui os raios. Na letra B, você vai escrever os diâmetros. Eu tenho dois diâmetros aqui. Você sabe dizer quais são, Arthur? É... DG e... Não, DG não. Porque não tá no centro da circunferência. DG não é. DG? Você sabe dizer outro? JE? JE. Isso. JE é um diâmetro. Tá vendo? Porque tá passando no meio, ó. No centro. E diga o outro. É... AO. Não. O outro diâmetro é HC, ó. HC. C, certo? Aí vai responder aí na letra B, os dois diâmetros. Na letra C diz assim. Qual é a medida dos segmentos OE e AO? Você vai pegar a régua e vai medir do O pro E. E depois vai medir do A para o O. Meçam aí, por favor. Acho que tu passou alguma coisinha. É dois centímetros. É isso mesmo. Peguem a régua aí e vão medir do O pro E. E também do A para o O. Não. Ela encontrou certo. Quem foi que encontrou dois? Eu encontrei. Então, eu fiz um A2. Ó. Do O pro E deu quantos centímetros? Dois centímetros. Dois centímetros. Muito bem. Muito bem. Dois. E do A para o O deu quanto? Dois também. Dois também. Parabéns, Máximo. Então, é dois centímetros. Ó. O E. A letra B. Vocês colocaram os centímetros. H, C e J, E. Os dois centímetros, né? H, C e J, E. Na letra C, para dizer a medida. O E é igual a dois centímetros. E a O também é igual a dois centímetros. Ok? Confiram aí. Letra A, B e C. Tiram aí, tá? Ó. Letra A. Letra A, pedi os raios. Que é O, C. O, H. Eu não botei, eu não botei os segmentos, eu só botei só os números. Ok, Máximo. O que é? Trinta. A letra B, até a trinta. A letra B pediu os diâmetros, que é... Cássio vai primeiro, vai você, Cássio. O diâmetro, que é H, C e J, E. E a letra C pediu a medida do segmento O, E e depois A, O. E aí a gente viu que todos os dois têm a mesma medida, dois centímetros, né? Alguma dúvida? Quem terminou, passe para a página 28. Sétimo quesito. Página 28. Posso trocar o slide? Pode. Posso? Não, tia. Página 28. Já pode ir lendo e respondendo, viu? Já pode ir lendo e respondendo. Hã? Dois centímetros. Dois centímetros de um lado e dois centímetros do outro. Pode passar, tia. Vamos lá. Página 28. Anitta reconheceu a sala do espetáculo. Alguns de seus amigos da escola e queria marcar cada um deles no mapa de lugares do programa. Olhem para o desenho. Eu vou explicar. Olhem para o desenho. Tem aqui o pontinho vermelho, que é o centro do palco. Olhem para o desenho, tá, Silvia? Tem que olhar, meu amor. De um lado tem a cadeira de Otávio. Do outro lado tem a cadeira de Anitta. E tem três cadeiras sem pintar. Certo? A letra A diz assim. Pinte no desenho acima a cadeira que representa a localização do colega que está posicionado na mesma fileira circular de Anitta. Qual é a cadeira que está na mesma fileira de Anitta? A cadeira de cima. Muito bem. É só pintar essa cadeirinha aí, ó. Se a cadeira de Anitta está aqui, ó. Quem é que está na mesma fileira que ela? É essa cadeira aqui de cima. É só acompanhar a fileira de Anitta. Olhe para o desenho. Olhe para o desenho. Olhe onde está a cadeira de Anitta. Qual é a outra cadeira que está na mesma fileira dela? A de cima. Então tem que pintar a de cima. Tem lápis de cor, não? Pegue lápis de cor. Pegue lápis de cor, não. Eu pintei de roxo. Oi? Eu pintei de roxo. Certo? Não tem problema com, não tem problema, não. Agora pegue lápis de cor, tá? Para pintar essa cadeira aí. Letra B. Agora, trace o segmento que une a cadeira desse colega que vocês pintaram no item A ao centro do palco. Vocês vão ligar a cadeira que vocês pintaram ao centro do palco. Bem retinho, viu? Eu já senti o que eu fiz. O arrela... Óbvio. Eu também. Em poucos vezes o meio do outro. Óbvio. Em um país onde estão lápis de cor, não é a cadeira dessa outra. Esse é o pessoal do pessoal. Ele não tem que ser a sua alímpica. Anitta tá aqui. Anitta tá aqui, ó. Qual é a outra cadeira? Eu vou te ver a sua. Aí é depois que você vai ligar E aí é o círculo Só ligar a letra B Letra C agora O segmento Preste atenção antes de responder, tá? O segmento Traçado no item B Quando vocês ligaram A cadeira do colega Ao centro do palco O segmento Traçado no item B Representa na circunferência O raio ou o diâmetro? Raio É o que, tá, Silvio? Raio Ó, presta atenção Tá, Silvio Você ligou a cadeira Ao centro Ó, você ligou a cadeira Ao centro da circunferência Esse segmento aí A gente chama de que, minha gente? Raio Raio Cuidado pra não se confundir ali, viu? É raio Diâmetro, minha gente É quando liga de um lado pro outro Passando pelo meio Aí é diâmetro Mas nesse caso da letra C É o raio Vocês ligaram a cadeira pro centro Letra D Agora Traça o segmento Unindo as cadeiras Que representam a localização de Otávio e Anitta Você agora vai traçar, ó Da cadeira de Otávio Até a cadeira de Anitta Passando pelo meio Agora é de um viâmetro Isso, Cássio Arrasou Isso agora é um viâmetro Entendeu, tá, Silvio? É Você entendeu agora? Você vai ligar a cadeira de Otávio Até a cadeira de Anitta Passando pelo centro da circunferência Aí agora você formou o quê? Um diâmetro Entendeu? Agora sim é um diâmetro Aí na letra E Vocês marcam um X Na opção correta Diâmetro Deixa ela voltar, viu? Varia Todo mundo respondeu esse sétimo Então, ó Confiram aí Por gentileza Confiram aí esse sétimo quesito Primeiro Vocês tiveram que pintar a cadeira Que está no mesmo caminho de Anitta No mesmo Na mesma área da circunferência, né? Aí pintaram essa cadeira aqui em cima Depois teve que ligar Essa cadeira que vocês pintaram Ao centro Todo mundo ligou Quando fez esse encontro aí Você formou um Raio Aí matou um X Na palavra raio Depois Vocês tiveram que ligar A cadeira de Otávio Até a Dianita Passando pelo meio Vocês formaram o quê agora? Um diâmetro Aí marca o X Aí marca o X Na palavra Diâmetro Mariana, tu fez o sétimo todo? Oitavo agora Leiam aí O oitavo e o nono E vejam se vocês conseguem responder De acordo com tudo que a gente já estudou Leia direitinho Oitavo e o nono E tentem responder E aí Oitavo 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 Ó, da adivração sobre o mais, com a nuvida de onda de âng Wand. Eu vou deixar o meu lugar mesmo. A gente vai, sei lá como é que não é que não é que não é que não. Talvez, sim. O que você acha que é a vida será sempre como um rádio. Isso aqui é um rádio, o que é um rádio de uma ⁝. Tem que ligar. Tem que ligar, aglota, aglota, aglomenta, passando pelo meio. Repito, não sei quanto a gente, também é um perno. Tem que ligar, aglota, aglota, aglota. O oitavo quesito diz assim. Após o espetáculo, Otávio, presta atenção. Após o espetáculo, Otávio andou até o centro do palco e contou dez passos, partindo de seu lugar na plateia. O lugar de Otávio, né, do lado de cá? Do lugar dele para o palco, ele foi contando e deu dez passos. Presta atenção. Mas, sabendo que a distância era a mesma, ter a medida do diâmetro da circunferência em passos. Gente, se da parte de Otávio, para o centro da circunferência, o raio deu dez passos, qual é a medida do diâmetro? Não é com a régua, não. É só mental. Cálculo mental. Vou repetir. Vinte passos. Foi? Vinte passos. Vinte passos. Acertou. Deixa eu repetir aqui na sala, que ainda ninguém respondeu. Se da cadeira de Otávio... Olha pra mim, Ricardo, Carla... Olha, a cadeira de Otávio tá aqui. Da cadeira dele para o centro do palco, ele contou dez passos. Isso é o raio. Da cadeira de Otávio para o centro do palco, nós temos um raio. Se o raio deu dez passos, qual é a medida do diâmetro? Vinte passos. Qual é isso, minha gente? Sabe o que é que eu falo? Porque o raio não é a metade? Prestar atenção. Tem que ler, reler para entender e prestar atenção. Parabéns, Más, uns vinte passos. Se da cadeira dele, para o centro, não é o raio? Se deu dez passos, o diâmetro vai ser vinte passos. Olhem aqui no quadro o desenho. Para quem não entendeu ainda, entender melhor. Fazer um desenho aqui. Ó, circunferência, o centro... Ó, vamos dizer, Otávio, daqui, da cadeira dele, olhem para cá, viu? Da cadeira dele, para o centro da circunferência, ele contou dez passos. Como é que eu chamo isso aqui que a gente faz? Então, esse foi dez passos. Quanto é a medida agora do diâmetro? Dez mais dez. Porque se aqui é dez, aqui também é dois. Eu expliquei para vocês, eu fiz o lance. Então, é vinte passos. Pois sim, eu disse, se de um lado... Eu dei vários exemplos. Se de um lado é dois, do outro lado também é dois. O diâmetro vai ser quanto? Aí vocês disseram quatro. Aí depois eu disse, se de um lado é cinco. Do outro lado é cinco. O diâmetro é cinco. Olhem, não é a diferença não. Sabe o que é isso? A gente precisa dar atenção. Muitas vezes, tem a Dani que está aqui na frente explicando. Aí eu digo, olhe para o desenho, olhe para o livro. Porque se você não olhar, você não vai entender, não. Aí tem gente olhando para a parede. Tem gente olhando para o outro colega assim, parado. Gente, desse jeito, você não vai aprender. Se concentre no seu livro. na sua atividade. Aí sim você consegue entender. Vamos lá? Então é vinte passos. Nuno que é zíper. Assim que o espetáculo acabou, Anitta queria tirar uma foto com os contorcionistas que usavam arcos. Veja como ficou a foto. Anitta dentro do bambolê, dentro do arco. Letra A. Sabendo que Anitta tem um metro e trinta centímetros de altura, Anitta tem um metro e trinta centímetros de altura, qual é a medida do diâmetro do arco que está segurando na foto? Dois metros e sessenta. Não. Ele não está dizendo que o arco, que o raio é um metro e trinta, não. Ele está dizendo que Anitta mede um metro e trinta. E é só de um lado para o outro. No arco, nessa diferença. Qual é o diâmetro desse arco? Parabéns, Mariana. O diâmetro desse arco é a mesma medida que Anitta. Ó, gente, vou repetir. Tu falou também? Parabéns. Vou repetir de novo. Se a medida dela é um metro e trinta e ela está chegando de um ponto, ó, ela está daqui para cá. Qual é a medida do arco? Um metro e trinta, igual a medida dela. Agora, se ela estivesse menos, mais embaixo, aí ela era menor. O diâmetro, um metro e trinta. Ela estava no fundo do arco. Mas ela está somente dentro, de um lado a outro. Então, o arco também tem um metro e trinta centímetros. Eu coloquei, diâmetro, um metro e trinta. Parabéns. Acertou. Parabéns. Então, corrijam aí o oitavo. O oitavo e o nono. O oitavo, a medida de passos, a medida... Você só botei vinte passos. Aqui, ó. O oitavo, eu só botei vinte passos. E no nono, eu só botei um M e trinta centímetros. E o nono, um metro e trinta centímetros. Um metro e trinta centímetros. Mas não botei isso, não, tia. O cento e trinta centímetros. Não botei isso, não. Não botei isso, não. Como é que você colocou o anô? Eu coloquei um M e trinta CM. Pronto. Você está conseguindo ver o slide? Tô. Pronto. Aí está igual o slide aqui, ó. Um M e trinta CM. Um metro e trinta centímetros. E aqui no oitavo, eu botei só vinte passos. Certo, hein? Vinte passos, né? Pode. Página vinte e nove. Quem terminou, passe para vinte e nove. Ó, vocês disseram a medida do diâmetro, né? Anitta tem um metro e trinta. Então, o diâmetro também tem um metro e trinta, porque é de um lado a outro. Agora, Vinícius vai me responder a letra B, que está na página vinte e nove. Qual é, Vinícius, a medida do raio desse mesmo arco? Explique como você chegou à sua resposta. Ó, se o diâmetro tem um metro e trinta, qual é a medida do raio? O diâmetro é um metro e trinta. De um campo a outro é um metro e trinta. Agora, qual é a medida do raio? O raio não é só um lado? Quanto? Parabéns, Cássio, arrasou. Qual é a metade de cento e trinta? Qual é a metade de cento e trinta? Sessenta e cinco. Prestem atenção. Olha, aqui é a circunferência. Aqui é o centro. Ó, gente, olha aqui, por favor. De um canto ao outro, eu tenho um rastro de biômetro passando pelo centro. Eu tenho um biômetro. Se o meu biômetro é trinta, ou seja, cento e trinta centímetros. Qual é a medida do raio desse aqui? Se de cento e trinta, sessenta e cinco. Sessenta e cinco. CEM, que quer dizer centímetro. Aí ele pede pra você explicar como chegou a essa resposta. Sessenta e cinco centímetros. Como é que a gente chegou a essa resposta? O que foi que a gente fez? Dividiu por tanto? Dois. Dois. Dividindo. 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 O. Dividindo por dois. Depois de assistir... Depois de assistir a um espetáculo grandioso e de tirar fotos com os artistas, as crianças foram para a casa felizes e com incríveis memórias daquele dia. Agora vocês vão aprender a desenhar circunferências. quem está aqui na sala? Todo mundo tem o... Todo mundo tem o... Todo mundo tem o... Tem o compasso. Tenho o compasso. Vocês precisam... Vocês precisam ter esse material, tá? Eu acho que na lista... Tinha na lista. Na lista de material de vocês. Eu escrevi pedindo. Você trouxe o seu, Benícius? Trouxe não. Hã? 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 Eu acho que vende aqui na escola. Hã? No caminho para casa... Gente, eu posso explicar? Deixa eu explicar, porque aí você pega a explicação e depois você vai ver. No caminho para casa, Anitta pediu para dormir na casa de Marina. Elas estavam tão animadas com a apresentação a que assistiram que quiseram criar diversos desenhos com circunferências. Para desenhar circunferências, vamos precisar de um instrumento chamado compasso. Olhem para o desenho no livro de vocês. É esse material aqui, que veio na lista de vocês. O nome dele se chama compasso. Nós temos no compasso a ponta seca e a ponta de lápis do outro lado, que é o que desenha. Atenção. Eu tenho a ponta seca e do outro lado a ponta de lápis. que é onde desenha. A ponta de lápis é o que vai fazer o desenho. Décimo quesito, Luísa. Décimo quesito diz assim. Vamos fazer como Marina e Anitta e desenhar uma circunferência usando um compasso. Siga o passo a passo abaixo e em uma folha surfe desenhe a circunferência como se pede. Esse desenho aí eu vou deixar para vocês fazerem no final o caderno de desenho, tá? Eu vou dar o caderno de desenho. Ó. Presta atenção. Deixa a piadona explicar. Não, não pode tirar a folha do caderno de desenho não, tá? Deixa a piadona explicar. Passo 1. Usando uma régua e partindo do ponto O trace um segmento de 5 centímetros determinando o segmento O, C. Vocês vão fazer aí um tracinho de 5 centímetros. Ok? Depois, o segundo passo é pegue o compasso, coloque a ponta seca desse instrumento no ponto O, onde vocês colocaram como ponto O. Vai ficar a ponta seca. E faça uma abertura no compasso até o ponto C. Você vai pegar a ponta seca, colocar no ponto O que você fez, vai abrir um pouquinho o compasso até chegar no ponto C. O terceiro passo é faça o movimento de giro para desenhar circuncarência, segurando com firmeza a ponta seca no meio do papel. Porque se você deixar mole, a ponta seca vai sair do lugar. Então, você tem que segurar bem a ponta seca no meio, no pontinho, e segurar a parte que fica a ponta do lápis. aí você vai desenhar a sua circunferência. E essa ponta seca vai rodar com lápis, é? Oi? E essa ponta seca vai ficar presa e vai rodar com lápis, né? Com a ponta do lápis, é. Porque tem duas pontas, Arthur. Uma é uma ponta seca de ferro e a outra ponta é justamente a ponta de lápis que desenha. Aí você vai segurar a ponta seca aqui no meio e vai girar com a ponta desse lápis que vem aí. O ponto O é o centro da circunferência. Décimo primeiro. Anitta e Marina construíram duas circunferências de tamanhos diferentes. Anitta fez uma em que a medida do raio era de 10 centímetros. Anitta fez uma em que o raio mede 10 centímetros. E Marina fez uma em que a medida do diâmetro era de 18 centímetros. Quero ver quem vai saber me dizer essa. Ó, é usar, ó, cálculo mental, raciocínio, lógico, tá? Ó, qual das duas circunferências ficou maior? A de Anitta ou a de Marina? A de Mar... A de Mar... Anitta. Por que, gente, a de Anitta? A de Anitta é o raio e a de Marina é o diâmetro. Cara, quem é escrito ano? Ó, Anitta fez uma circunferência com raio de 10 centímetros e Marina, Marina, né? Marina fez uma com um diâmetro de 18 centímetros. O diâmetro da de Marina era 18. E qual é o diâmetro de Anitta? O diâmetro? 20. 20. O diâmetro era quanto? 20. Então, 20 era o mais... Anitta. Anitta. Aí você vai justificar a sua resposta. Anitta, pois o diâmetro de sua circunferência era de 20 centímetros. Deu pra entender direitinho esse? o diâmetro é 18. Então, o de Anitta é maior. Anitta. Anitta. Pois... Eu estou na página 30, décimo primeiro quesito. Anitta. pois o diâmetro pois o diâmetro da sua circunferência era de 20 centímetros. minha gente, uma pergunta. Não tem no livro não, mas eu quero testar quem é que está sabendo. Se o diâmetro da circunferência de Marina era de 18 centímetros, qual é o menino do raio? 9 centímetros. 9 centímetros. Se o diâmetro de Marina era 18, então o raio é 9 centímetros. É metade de 18 é 9. 10 centímetros. Então o biómetro vai 20, né? Se o raio é 20, não é 20. Pode ir. Alguma dúvida, meus amores? todo mundo está entendendo que é raio que é 10 centímetros. Anitta, pois, o diâmetro da sua circunferência era 20 centímetros. Fala mais um pouquinho mais alto, Marcia, não deu para ouvir, não. Anitta, pois, o diâmetro da sua circunferência era 20 centímetros. Isso, ok, correto. Décimo segundo. Vamos verificar a sua compreensão. Que tal você também desenhar uma circunferência utilizando uma régua e um compasso desenhe no espaço a seguir uma circunferência de raio 3 centímetros. Vocês vão pegar a régua, vai fazer aí um tracinho com a régua de 3 centímetros só. Não há dúvida. De 3 centímetros. Oi, amor. É, quando eu for colocar o compasso, não vai furar a folha, não? Oi? Qual é a ponta do compasso? Não vai furar a folha, não? Fura, não, Arthur. É só você não puxar, porque se você puxar, rasga. você tem que segurar essa ponta, entendeu? Você vai fazer assim, ó. Pega a régua, me traça aqui tua régua, mãe. Você faz um tracinho de 3 centímetros. Primeira coisa que tem que usar é a régua. Faz um tracinho de 3 centímetros. faz um traço de 3 centímetros. Aí você bota a ponta seca. Preste atenção que eu estou explicando como é que vai desenhar. Pega a régua, faz um traço de 3 centímetros. Aí você pega a ponta seca, coloca aqui, ó, a ponta seca, segura e puxa com a ponta do lápis. Vai puxando com a ponta do lápis e aqui, ó. Me dá aqui um compasso. Me trouxe o compasso. Me dá aqui, Mário. E, Mário? Vamos lá, Lário. E aí? Aqui está um compasso. Gente, ó. Aqui está um compasso. Pega o compasso. Coloca aqui, ó. Segura aqui na ponta. Abre. Até chegar aos 3 centímetros. Aí você vem aqui, isso aqui na ponta do lápis, isso aqui risca. aí você segura aqui, ó, e gira, gira, gira até encontrar o ponto. Até voltar. Só que, como eu saí com zero, a gente... E aí? Vamos lá, Lário. Eu e a... Tchau. 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 Pessoal, vamos lá. Olha, eu vou... Tchau, gente, beleza. Me escutem. Nossa tarefa de classe de hoje se encerra aqui na página 30, tá? Para quem chegou depois do horário, nós fizemos da página 20 até a página 30, tarefa de classe. Quem perdeu, mais tarde, essa aula está no YouTube. Então, você assiste lá a aula. Tarefa de classe, página 20 até a página 30. A tarefa de casa, para quem perdeu a agenda, anote aí a agenda, tá? A tarefa de casa de hoje será no caderno de atividades, da página 8 até a página 12. Quem perdeu a agenda, por favor, anote. Página 8 até 12, caderno de atividades. João Pedro, você anota aí, tá, meu amor? A tarefa de casa e também anote as páginas de classe, para você terminar depois. Classe é no manual, página 20 até página 30. Casa é no caderno de atividades, página 8 até a página 12. Agora... Agora, vamos fazer, Nicário, João Pedro e Heloísa. Conseguiram copiar a agenda? Sim, tia. Conseguiu, João Pedro? Eu estou com o meu compasso aqui. Eu fiz aquele... Ana Beatriz também copiou a agenda. Então, vejam só, gente. A nossa tarefa de classe terminou aqui com o desenho da circunferência. Eu vou mostrar agora aos alunos que estão online como vai ficar a circunferência que vocês desenharam, tá? Não vai ficar aqui. Olha aí, tia. Tia, eu não tenho o compasso ainda, não. Estou ouvindo o nome. Eu não tenho o compasso ainda, não. Não tem compasso. Tem que fazer de um jeito que se aproxime, tá? Para não ficar sem responder. Agora, é do que cumprem esse material, tá? O compasso. Aqui, na escola, não está vendendo. E a Luísa foi perguntar, não foi o Luísa? Não é assim, não. Não é desse tamanho aqui, não. Mas é isso. Ó. O público, o espaço todo. E a gente... Gente, agora que nós finalizamos a tarefa... Nós vamos corrigir... Nós vamos corrigir a tarefa, as tarefas de casa. Para não acumular. Pronto, gente. Nós vamos corrigir as tarefas que vocês responderam em casa. Tá certo? Para não acumular a correção. Coloquem agora. Quem já fez o desenho da circunferência... Coloque na página... 13... Que foi tarefa de casa. Página 13. Não. 13 foi de casa, calculadora. No mundo digital. Ah, não. Isso mesmo. 14. Desculpa. Eu tava na página errada. 14. 14 que foi de casa. Nunca errada. Tia. Oi, amor. Mas não era até a 12, Tia? Eu não tô ouvindo, não. Fala mais alto um pouquinho. Não era até a 12, Tia? Não, amor. A página 12 e 13, a gente fez na classe. 12 e 13 foi tarefa de classe. Nós vamos corrigir a tarefa de casa. Página 14. Página 17, 18 e 19. A página 15 não precisa, porque é só resposta pessoal, oral, né? Aí nós vamos corrigir a 14, a 15, a 7, 18 e 19. Mário, eu estou ajudando você. Vamos lá. Precisa botar força não, senão vai... Mari, não precisa você ir para estar no seu, não, entendeu? Porque cada um pedido é o seu. Deixa eu passar a aula com o seu. Para mostrar o meu pedido, eu vou mostrar o meu pedido. Quando você mora para ficar no meu pedido, eu vou mostrar o meu pedido. Você não precisa ser o meu pedido. Mas eu vou mostrar o meu pedido. Quando eu for, eu vou colocar o meu pedido. Qual é a área dela? Qual é a área dela? Vai lá atrás de você. Então, eu vou mostrar o meu pedido. Então, o pedido. Eu vou mostrar o meu agarro. Foi? 3 e 5. Eu tenho a rede. Foi? Ó, sabe? Sim, delicado. Já foi. Sim, cadê o traguinho daqui pra tu ver? Vê se tá aí na sua banquinha. Gente, vamos lá. Página 14, todo mundo corrigindo. Página 14. Todo mundo tá nessa página já? 14. A 15 é só resposta oral, a gente recorrigiu a 14. A 16 é só resposta oral, a gente recorrigiu. Podemos corrigir, Mikael? Página 14, primeiro quesito. Faça você também como Otávio e Olivia Utilize a calculadora Para encontrar o valor do livro com desconto Para isso, primeiro observe o painel da calculadora ao lado Localize o símbolo de porcentagem E circule-o Vocês fizeram esse primeiro quesito? Vocês encontraram onde está o símbolo de porcentagem? Sim Circularam ele Gabi, tu fez assim, Gabi, com a tarefa de casa Página 14 Procurar na calculadora o símbolo da porcentagem e circular Você circulou Segundo quesito Segundo quesito Eu já estou corrigindo, viu? Siga as etapas do quadro abaixo E escreva no retângulo ao lado O valor encontrado do desconto Qual foi o valor que vocês encontraram? Quem comprou R$16,00? Está no projeto R$16,00 R$16,00 Os que estão online estão fazendo a correção da tarefa de casa Põe aí, tá? Correção Sim Ok Ok Terceiro quesito Terceiro quesito Agora Calcule o valor do livro O desconto foi de R$16,00, né? Lembram disso No segundo quesito Agora Calcule o valor do livro Com desconto Seguindo os passos a seguir Escreva-o no retângulo abaixo Tem o passo a passo Vocês fizeram e encontraram que valor? R$36,00 Marabéns Aceitaram O valor do livro Com desconto Será de? R$34,00 Ó É uma dinheira Esse cifrão R$34,00 R$34,00 Calcule fez assim também? Olha A página 15 A página 15 São só Respostas orais Página 16 A gente fez na classe O terceiro quesito Ficou para fazer em casa Não foi da página 16? Vamos corrigir Terceiro quesito Página 16 E ficou para fazer em casa Ia Na parte Ah tá Deixa Eu achava que Era depois de exercitando Que eu só falo O terceiro quesito Não amor A tarefa de classe A gente fez essa parte Exercitando Primeiro e segundo Não foi? O terceiro Ficou para casa Aonde tem essa palavra Exercitando A gente fez na classe Oi A minha não ficou igual A A operação Não ficou igual A da sua não Vou mostrar como ficou A minha Mas você encontrou A mesma resposta Mil reais? Mil Mil reais Mostra aí Para eu ver Como foi que você fez Você fez um zão de infração Não foi? Sim Ok Então vamos lá Vamos corrigir Sabendo que Olivia Ganha por mês Quatro mil reais Responda Qual é o máximo Que ela poderá gastar No cartão de crédito Por mês De acordo com a porcentagem Que ela destinou Para gastar Com outra forma De pagamento Qual foi a resposta? Mil reais Mil reais Por que? Para esse pagamento Isso Ela destinou Vinte e cinco por cento Não é isso Para o cartão de crédito Vocês tiveram que calcular Vinte e cinco por cento Ó Vinte e cinco por cento De quatro mil Certo? Vinte e cinco por cento De quatro mil Quando o Tia Dona explicou na aula Eu vou fazer uma revisão aqui Descobrir quanto é dez por cento Divide por quanto? Por dez Muito bem Descobrir quanto é cinquenta por cento Divide por quanto? Por dois Descobrir cinco por cento Divide por quanto? Por quatro Por quatro Muito bem Para descobrir vinte e cinco por cento Você tem que dividir por quatro Não é, Luiz Felipe? Então é quatro mil Quatro mil Dividido por quatro Quatro mil Dividido por quatro Dá quanto? Mil Mil Nem precisa fazer quanto Porque lentamente A gente já sabe Nem cabeça Quatro mil Dividido por quatro É mil Para cada mil Já achou a resposta Então Ela poderá gastar Isso Ela poderá gastar Ela destinou mil reais Para esse pagamento Ela poderá gastar mil Reais Terceiro quesito Da página 26 Que ficou para fazer em casa Certo? Corrigiu Corrigiu Esse terceiro quesito Está igual Pronto Ok Júlio colocou A Lívia poderá gastar No máximo mil reais Certíssimo Depois a gente Entendido Porque está pronto Pronto Agora Quem já corrigiu Esse terceiro quesito Na página 16 Passe agora Para a página 17 Que também foi em casa Tarefa de casa Passe na 17 Letra B Passe na 17 Anitta fez um bolo De chocolate E o repartiu Em oito pedaços Ela comeu Dois quartos E a Milha Comeu Um quarto Do bolo Quantos pedaços Cada uma comeu? Vocês tiveram Que calcular Um quarto De oito pedaços Eu calculei Mas não coloquei A operação Aí Não precisa fazer Com essa operação Aqui não Máximo Viu? Mas tia Eu não coloquei A operação Eu deixei O espaço branco Mas é bom Colocar Porque quando For estudar Para a prova Vocês não estudam Pelo livro Aí tem que lembrar Como é que se faz O cálculo Agora tem uma maneira Mais simples Do que essa aqui Um quarto Vocês tiveram Que calcular Ó Um quarto De oito Um quarto De oito E também Dois quartos De oito Não é? Um quarto De oito Presta atenção Aqui De prova Viu? Oito Dividido Para quatro Dá quanto? Dois E dois Vezes um? Dois Dois Agora Dois quartos De oito Oito Dividido Para quatro Dois E dois Vezes dois? Quatro Quatro Benício está prestando Atenção na explicação Ó Quem foi que comeu Dois pedaços? Emília E quem foi que comeu Quatro pedaços? Anitta Anitta Ó Emília comeu Dois pedaços Anitta comeu Quatro pedaços Ó Um quarto De oito E dois Quartos De oito Já fez Aí ó Você é só Colocar na linha Na linha Anitta comeu Quatro pedaços Dois Ô tia Eu botei Anitta comeu Quatro pedaços E Emília Comeu Dois pedaços De bolo Isso Anitta comeu Quatro pedaços E Emília Dois Pedaços Gente Corrigam Viu Confiram Porque vocês estudam Para a prova Pelo livro Então é importante Que as tarefas Estejam Corretas Quer falar Luísa Terceiro Quesito Terceiro Eu tava vendo Ali se não tá certo Eu não tinha visto Oi amor Eu não tinha visto A letra B Não A letra B Esse que a gente Acabou de ver É Essa letra B Aí Antes do terceiro Terceiro Eu não consegui ver Não Pra ver se não tá certo Igual Você conferiu Ó Um quarto De oito É igual a dois Porque oito Dividido pra quatro Dá dois Dois vezes um Dois E dois quartos De oito Oito Dividido pra quatro Dá dois Dois vezes dois É quatro Se não quiser Não precisa fazer Desse jeito Que tá aqui não Tá O jeito mais fácil De fazer É como esse aqui Ó Terceiro Tensito Corrigiu Tá sim O segundo Terceiro Escreva Escreva ao lado De cada figura A fração E a porcentagem Da quantidade De quadradinhos Pintados Em relação Ao total De quadradinhos Em seguida Escreva Como se lê Essa porcentagem Na letra A Tem um total De quantos quadradinhos Não Ao todo Ao todo 100 E quantos Estão pintados 30 Então a fração É Muito bem Carlos 30 centésimos 30 centésimos Esse não Esse não Esse que a gente Não Isso foi Em par Foi A porcentagem Qual é a porcentagem 30 Muito bem Muito bem E qual é Como é que se lê 30 30 30 Por Cento Separado Tu viu Por cento Separado Na letra D Quantos quadradinhos Pintados Isso Tem 65 Pintados Não De 100 Então é 65 Centésimos Qual é a Porcentagem Isso Isso 65 Por cento E a leitura 60 Com dois Ênteses E um Cinco Por cento Separado Letra Letra Pração Cento Centésimos Os 100 Padrinhos Estão Pintados Então é 100 Cento Observe E a porcentagem E a leitura Tem 100 Página Página 18 18 Página 18 Micael e Carla Quarto Quarto Quasito Quarto 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 Observe A tabela Seguir E preenche Os espaços Em branco Com a Porcentagem A fração Ou número Decimal Que está Faltando Vocês tiveram Que colocar As partes Que estão Faltando Posso apagar Isso aqui Se não Faltando Ó Fração Qual foi a primeira Fração Muito bem 1 centésimo Aí depois 15 centésimos Muito bem 4 homens 15 centésimos 2 centésimos Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Fio Aí 1 quinto 1 quarto 1 quarto 3 quartal 3 quartal 3 quartal Aí depois 4 quintal 4 quintal Muito bem 4 quintal E por último 3 quintal 100 centésimos 100 centésimos Que também é 100% Pronto Pronto Aí são as frações Agora Número Principal Qual foi Que vocês colocaram 0 0 20 Sim Ó 0,20 Agora como é que se diz 0,20 20 0,20 Que é 20 centésimos 25 centésimos Isso 0,25 Que é 25 centésimos Parabéns Torcísio 0,25 Que é 75 centésimos Pronto Só foi esse Não foi? E a porcentagem 10% 20% 20% 25% 25% 75% 75% 80% E 100% Muito bem Então o que estava faltando no quadro Para completar foi Essas frações Esses números decimais E essas porcentagens 10% 20% 25% 50% 75% 80% E por último 100% Quinto Quinto quesito Calcule Mentalmente As porcentagens Das quantidades A seguir Ainda tem um quadrinho aí Para lembrar Quando for calcular 10% É só dividir a quantidade Por 10% 10% Quando for calcular 50% É só dividir a quantidade Por 10% Quando for calcular 25% É só dividir a quantidade Por 4% Então vamos lá 10% Posso apagar esse quadro 10% 10% De 960 960 960 960 30% 30% De 300 90 É João Cássio João Cássio João Cássio 40% De 400 160 160 Muito bem Mariana Cândida 50% De 124 Respondeu esse não Mariana? Respondeu? Não Mariana Elardo 50% De 124 Não 60% De 50% De Nesse caso 62 Micael Micael 50% De 362 181 Muito bem Benício Silêncio 25% De 840 210 210 Muito bem Máximos 25% De 280 De 280 De 280 Não 25% De 280 70 70 70 Muito bem Ok Corrigiram Sexto quesito Sexto quesito No caminho No caminho No caminho Para o teatro Olivia Resolveu passar Em uma loja De eletrônicos Pois ela estava Interessada Em comprar Uma TV Maior Para a sala Na loja Na loja A TV De 42 Polegadas Tinha o seguinte Preço E possibilidades De pagamento O preço Da TV R$ 1.400 Se ela pagasse A vista Teria um desconto De 15% E se ela fosse Pagar no cartão Dividido Em três Vezes Ela ia ter Um desconto De 10% Tia, estou Prando no chat Ana, eu quero falar com você Só um momentinho Viu, Ana? Se não vai atrasar A aula Vamos lá, gente No final, Ana Eu volto, tá? Se não vai atrasar Bora lá A letra A De quanto será O desconto Vocês fizeram? Não A aula De 10 Olha Isso Ó O valor Na televisão É R$ 1.400 Se ela escolher Pagar a vista Ela vai ter Um desconto De 15% Então vai ser 210 O valor Do desconto Ô Tia Eu só botei O R S Não 210 202 Eu só botei Eu só botei Só isso Oi, irmão Eu botei Só o R Cifrão Meu anjo Deixa eu ouvir Eu não ouvi não Você pode falar de novo Eu só botei Tia O R Cifrão E o 210 Letra B Qual será O preço Da TV Se a Olivia Pagar a vista 1.190 Aí é 1.400 Menos 210 O preço Será 1.169 1.190 1.190 Aí é Eu botei A mesma coisa Aí Só o R Cifrão E o valor Última Última Página Página Desenvolve A última Página Tá, Cígio Vamos lá Página 19 Eu vou tirar Você daí Na próxima aula Vai ficar Aqui na minha Frente Porque fica Atrapalhando A aula Direto Letra C Qual será O valor Do desconto Da TV Se a Olivia Escolher Pagar em Três vezes O cartão Acertou R$140 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Eu não estou conseguindo entender, não. Repita de novo. Eu, nas questões todinhas, ABCD, né? Todinha, eu coloquei só o R cifrão e o valor que deu. Ok, Máximo. O que é 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 o O agréscimo será de... Sétimo quesito. Sétimo, está fazendo correção de tarefa de casa. A Karina estava pensando em quantos amigos da sala dela assistiriam ao espetáculo Alegria. Ela sabia que, além de Anitta, Ita e Otávio, que estavam indo com ela, Urbano, Elias e Dulce também iriam assisti-la. Se a turma possuísse 25 alunos, qual seria a porcentagem de crianças da sala que assistiriam ao espetáculo? Descubra essa informação resolvendo as atividades a seguir. Letra A. Qual é a quantidade de crianças que assistiriam ao espetáculo? Sete alunos. Anitta, Otávio, Ita, Urbano, Elias, Dulce e Marina. Sete crianças. Eu botei sete alunos. Ok. Sete. Sete. Aí, a letra B diz assim. Letra B. Isso é uma atuação que relaciona a quantidade de crianças que assistiram ao espetáculo, a quantidade total de alunos da turma de Marina. O total de alunos era quantos? O total da turma, 25. E quantos iam assistir? Então, a... 7. Então, eu tinha... 25 alunos. 7, 25 alunos. Letra C. Escreva a atuação... Ainda tem uma questão parecida com essa. A letra B. O denominador 100 é equivalente à fração do item anterior. Isso. Para encontrar a fração equivalente, tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Quando você quer encontrar a fração equivalente, você tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, para o tratamento de alunos 100, teve que multiplicar por 4. 7 vezes 4 é quanto? 28. 28. E 25 vezes 4 é quanto? 7. Então, essa fração aqui é equivalente à fração. 28 centésimos. 28. Letra D. Letra D. Qual porcentagem de crianças da turma de marina assistiria ao espetáculo? Qual é a porcentagem? 28. 28 por cento. Ó, a fração é 28 centésimos? Então, é 28 por cento. Oitavo, as professoras do quinto ano da escola de educados descobriram que 30% dos alunos têm preferência pela cor amarela, 20 por cento pela cor preta, 10 por cento pela cor azul e 40 por cento pela cor verde. Sabendo que no quinto ano há 120 alunos no total, quantos preferem a cor amarela? Assinaram com o X. E que é 36. Tiveram que calcular 30% de 120 alunos. 30% de 120 alunos é igual a 36. Tive que marcar o X em 36. Oitavo quesito, a resposta é 36. Nono e último, para a gente largar. Otávio e Ita pegaram uma moeda e tiraram cara ou coroa. Em porcentagem, qual é a chance de sair coroa na moeda? 50%. Não sabe por que é 50%? Porque é meia, meia. Igual. Pode cair cara e pode cair coroa, porque só tem um de carga. A chance é meio a meio, 50%. Perfeito. Então, ó, não tem mais nenhuma página para corrigir de casa, não é? Eu mudei 50%. Estão agora liberados, tá certo? Nós chegamos ao final da aula de matemática. Tchau, tia. Eu vou voltar para você. Tchau, tia. Muito obrigada. Eu vou. Até quarta, tia. Eu espero vocês, sexta-feira, na próxima aula de matemática, tá? Tchau, tia. Até sexta-feira. Tchau, tia. Até sexta-feira. Tchau, tia. Até sexta-feira. Tchau, tia. Obrigado.